Oi pra você aí que tá vendo emoção soltando ar Tô num momento muito difícil que eu queria compartilhar com os emocionados aí Tá? É um momento muito chato, momento muito difícil, entendeu? Quero compartilhar com vocês, com você Toninho, tá? O negócio é muito difícil, tá? Eu preciso contar, preciso compartilhar, beleza? Toninho, eu espero que nesse momento possamos ser fortes, tá? Porque o momento é muito difícil, tá? Eu preciso compartilhar com você, não consigo ficar sério Mas eu tô... Vou compartilhar com você, tá? Compartilhando aí com você O meu momento difícil, tá? Até daqui a pouco